Olá, meus amigos, Roberto Lira, TV nas redes sociais, forte abraço e atenção. Estamos aqui direto das proximidades da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Varjota. Foi aqui que se apresentou, nas últimas horas, um suspeito de ter envolvimento com relação ao homicídio com características de latrocínio que aconteceu em Heriotaba, um caso que, infelizmente, não tem como não revoltar a todas as pessoas, principalmente pelo fato de a vítima ser um cidadão de bem, um trabalhador, um idoso. E atenção, nossa reportagem está tentando acompanhar esse caso para pedir que a justiça seja feita e, ao mesmo tempo, para manter a população bem informada. Surgiu informações de que o suspeito poderia ter sido liberado por conta de audiência de custódia, mas, pelas informações que nós apuramos até agora, não aconteceu audiência de custódia. Segundo informações, ele foi liberado porque, infelizmente, já tinha livrado o flagrante. Ele se apresentou e, segundo as informações, foi liberado. A polícia tem a obrigação, infelizmente, é essa a lei que existe no nosso Brasil, uma lei errada ao nosso ver. É lamentável que ninguém, os deputados, ainda não tenham consertado essa lei. Os policiais são obrigados a liberar. Se não liberar, eles podem responder por abuso de autoridade. Essa é a lei que existe no nosso Brasil. Mas eu quero tranquilizar vocês. Nós estamos aqui, essa nossa live com certeza vai chegar ao conhecimento da Polícia Civil de Vajota. O caso agora é com a Polícia Civil e com a Justiça. A Polícia Civil, pelas informações que obtivemos, colheu o depoimento do suspeito que se apresentou e, em seguida, independente dele ter confessado ou não, a polícia se sentiu, com certeza, obrigada. Não é que se sentiu, mas ela é obrigada por causa da lei errada que existe no nosso Brasil. Obrigada a liberar o suspeito. Um caso semelhante já aconteceu aqui em Vajota. O suspeito procurou a nossa reportagem para se entregar para o Tenente Linha Dura. O Tenente Linha Dura veio aqui, entregou, ou seja, repassou o caso, o suspeito. O réu confesso, para a Polícia Civil, a Polícia Civil fez a sua obrigação de acordo com a lei. Contra a sua vontade, eu acredito, pelo que eu conheço dos policiais, mas para obedecer a lei. Os policiais tiveram que, após ouvir o suspeito, ou no caso, era o acusado, o réu confesso, teve que ser liberado. Mas a polícia trabalhou rápido para que pedisse, apresentasse os indícios suficientes para pedir a prisão, o mandado de prisão judicial. E isso foi feito rapidamente, em poucos dias, e após o mandado de prisão ser expedido, porque já tinha livrado o flagrante, nesse caso passado, que eu estou falando aqui, sobre Vajota, que eu acredito que vai ser semelhante a esse de Heriotaba. Então, dias depois, o suspeito foi preso, quando menos esperava. Então, tudo indica que vai acontecer semelhante a esse caso. Está certo, pessoal? Mas a gente deixa aqui, para a polícia civil, a informação de que a população de Heriotaba, de todos que tomaram conhecimento desse caso, pede que realmente seja feito justiça. E nós, eu pelo menos, particularmente, acredito, apesar dessa lei, que é falha, mas eu acredito que logo, logo, a gente vai dar a informação. E a gente vai tentar trazer mais detalhes, ainda hoje, se for possível, sobre, mais detalhes sobre como foi a apresentação dele aqui na Polícia Civil de Vajota, mas digo para vocês que a gente conhece o trabalho da Polícia Civil daqui, né? E, portanto, tudo indica que a gente vai ter logo, logo.